Música Começaram as obras do Centro de Excelência de Judô de Praia Grande. A área está localizada no bairro Tupi e vai abrigar dois pavimentos. No térreo ficarão os vestiários, depósito para materiais, arquibancada, enfermaria, banheiros, além da administração, cópia e refeitório. Já na parte superior, devem estar à disposição dos frequentadores, duas salas de aula, espaço para projeções, biblioteca, arquivo e área de almoxarifado. As obras fazem parte do Avança PG, um conjunto de metas para o triênio 2014-2016. O novo equipamento deve ficar pronto até o ano que vem e faz parte do Super Escola. Esse Centro de Excelência vai atender aproximadamente 600 crianças. Nós temos hoje uma média muito grande de procura. Nós temos alunos que não só querem treinar, mas também competir pela cidade. E como o programa Super Escola atende até as 17 horas, a proposta é que no período noturno seja a parte de competições. O Centro de Excelência de Judô é um antigo sonho do ex-coordenador de complementação educacional, esporte e cultura nas escolas, João Carlos Ribeiro Manso Júnior. Foi ele que iniciou a modalidade em Praia Grande e agora está sendo homenageado pela prefeitura. Até emociona, porque é uma coisa que foi idealizada por ele, esse Centro de Excelência em Judô. O Judô era a vida dele, ele começou o Judô há 10 anos. Então, assim, tudo que ele queria com o Judô era educação para a cidade, formar cidadãos competentes e que, através da educação e do esporte, pudesse levar o nome da cidade para frente. E a previsão de entrega desse prédio, com toda a estrutura e toda a organização mesmo de imobiliário, de todo o equipamento, é para maio de 2015.